Hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e nós começamos com a dica de promoção de lentes em dobro das marcas Varilux, Zeiss, Roya e Rodenstock. Você compra uma dessas marcas, compra lente e você ganha outra idêntica que comprou para usar num segundo par de óculos ou então um óculos solar. É o máximo, não é? E a segunda dica da fábrica dos óculos é a seguinte, ó gente, olhem que óculos lindo esse óculos da Ray-Ban. Grandão, espelhado, estou perdidamente apaixonada por ele e outros modelos que eu separei aqui, que eles ainda estão na promoção dos namorados. Essa promoção vai se estender até o final do mês de junho, onde você compra dois pares de óculos solares, um para você e um para o seu amor ou dois para você, tanto faz. Tem que comprar dois óculos de sol que você ganha 50% de desconto no segundo par de menor valor. Uma super promoção, né? Ainda mais vinda da fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos que conta com toda a experiência do professor Enio, que tem mais de 30 anos de experiência, que é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul e que possui laboratório próprio. A fábrica dos óculos também está com um novo serviço nessa quarentena, que é o delivery de entregar na sua casa o óculos. É só ligar, combinar que eles entregam. Na fábrica dos óculos, você encontra os melhores preços com as melhores marcas e as melhores condições sempre. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant.